Olá pessoas lindas, bom dia, boa tarde ou boa noite, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos, hoje vamos ter, além do vlogão, vamos ter uma receita A receita vai estar no vlogão, mas é tão a baralhar toda, mas não faz mal Hoje temos aqui uma receitazinha e eu vou vos mostrar já o que é que já está preparado Que é para seguirmos então, temos o nosso aventalinho vestido e vamos lá então começar a receita Aqui na panela já temos o azeite, cebola fatiada, pronto, e alho Agora vou deixar refogar, que é para colocarmos então a carninha Elas estão cortadas como eu gosto, estão cortadas assim Às vezes até corto ainda mais um bocadinho, mas não, eu vou deixá-las assim E é só agora aqui a cebola e o alho fritar um bocadinho Para podermos continuar a receita Acabei de colocar a carne E agora vamos lá Deixar aqui refogar um bocadinho a carne Isto ficou muito cheio Vamos lá deixar aqui refogar a carne E depois vamos incorporar aqui mais algumas coisinhas Já começa a fazer barulho Já começa a fazer barulho E vou já colocar o louro Vou colocar um bocadinho de paprika Vou querer ver se abre o pacote, não é? Um bocadinho, um bocadinho, um bocadão Agora volta a isto Que é para ver se todas acabam por tomar o gosto do refogado Eu quero que elas fiquem bem macias Posso desculpa estar a fugir com a câmera Mas é para ver se consigo ver o tacho Vamos lá Vou deixar mais um bocadinho E vou colocar pimenta também Vamos lá então usar aqui o tomate da empresa do Sr. Paulo Onde o Sr. Paulo trabalha, claro Não é dele E vamos colocar aqui umas 3 colheres Deste preparado Vamos voltar a mexer Elas já passaram todas pela cebola Pelo menos parece Que eu estou a vê-las só pelo ecrã Por isso é que depois a imagem foge Vou deixar só refogar mais um bocadinho E vou colocar uma pouquinha de água Já coloquei a água Já coloquei sal E agora Vamos esperar Que a magia aconteça Já dá uma mexidela Uma cor bonita Vamos ficar aqui com um almoço super gostoso Gostoso Ainda dá Para alguém comer ao jantar Vamos deixar cozinhar Bem pessoas lindas Já estive a ver A carne já está bem macia Como eu gosto Está deliciosa E agora é só esperar Que as batatas ali Fiquem também prontas Agora vou Desligar o fogão Que é para ver se Apura Aqui agora Vamos Dar uma vira dela Vamos lá ver se eu consigo Já espetei com algumas no chão Eu só quero Vamos lá deixar o resto Vamos lá Vamos lá toque tão bom